Olá, esse é o Papo Católico, eu sou o Daniel, muito bem-vindo ao meu canal, ao nosso canal, o canal que foi consagrado a Jesus Cristo, e é um canal para a gente conhecer um pouquinho mais a fé católica, que a gente pensa que conhece, mas não conhece. Fulton Shink, que era um bispo, ele dizia, existem mais de um milhão de pessoas que odeiam aquilo que eles pensam ser a Igreja Católica, mas existem poucas dezenas de pessoas que odeiam a verdadeira Igreja Católica. As pessoas odeiam um caricato, um caricato que elas aprenderam com o professor de história, um caricato que elas aprenderam com jornalistas mal informados, um caricato que elas aprenderam de uma maneira distorcida e tendenciosa e valorizando só os pontos negativos. A Igreja Católica é maravilhosa, a Igreja Católica tem uma história linda, mas sim, a Igreja Católica tem pessoas ruins, tem pessoas que estão vivendo com hipocrisia, tem pessoas com vida dupla, tem eu e você que cometemos pecados dentro da Igreja Católica e que às vezes escandalizamos pessoas. Sim, a Igreja Católica é feita de santos e a Igreja Católica é feita de pecadores, mas a Igreja Católica, por sua doutrina, é infalível, porque ela é sustentada pelo poder do Espírito Santo, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Jesus disse no Evangelho que ensinaria toda a verdade para a Igreja e que estaria com ela até o fim dos tempos, ou seja, ele não largou a Igreja na Idade Média para depois voltar com Martinho Lutero e consertar tudo. Ele sempre esteve com a Igreja. Bem, você ama a Igreja ou você é apaixonado pela Igreja? Essa é uma pergunta muito importante, porque a paixão cega, sabia? Quando você é apaixonado por alguém, se você for traído por essa pessoa e alguém te contasse, você vai brigar com o teu amigo, porque a paixão cega. A paixão, ela distorce as coisas, ela faz você ver tudo perfeito, sem erro, sem problema, é um mundo cordeirosa, é um mundo de ilusão. A paixão é algo do sentimento, mas o amor é algo da convicção. A paixão toca os seus sentidos, mas o amor toca o seu comportamento. E essa é a grande diferença. Tanto é que na famosa carta lida em todos os casamentos, também foi lida no meu, a carta aos Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é bom, tudo cria, tudo suporta, tudo espera, o amor não morra rancor e etc, etc, etc. São Paulo jamais diz que o amor é um sentimento. Ah, o amor é arrepiar as costas, o amor é se sentir bem. Não, ele diz que o amor é se comportar. Nesse sentido, amar a Igreja é muito mais saudável do que ser apaixonado por a Igreja. Eu amo a minha esposa, por amar a minha esposa, eu estou com ela e a amo apesar das suas limitações e apesar dos seus defeitos. Também amo a Igreja Católica e amo a Igreja Católica apesar das limitações e apesar dos defeitos das pessoas que estão na Igreja Católica. Isso me dá uma leveza extraordinária. Amar faz com que você seja um agente de mudança. Amar a Igreja faz você perceber que as pessoas da Igreja não são perfeitas e estão longe da perfeição, mas existem muitas pessoas boas e existem muitas coisas admiráveis. Mas amar a Igreja também é entender que nós temos que ver as coisas ruins para denunciá-las, para melhorá-las. Amar a Igreja é amar ela por inteira, com as fraquezas das pessoas e com a santidade da doutrina deixada por Jesus Cristo. Ser apaixonado é ser um mimado, é ser alguém que ao primeiro vento desiste. Quando o arrepio passa, desiste. Ah, eu não sinto mais a presença de Deus, então eu vou para outra Igreja. Ah, eu não sinto mais a presença de Deus, então eu tenho que plantar bananeira e rezar plantando bananeira para ver se sinto uma coisa nova. Ah, eu não sinto mais a presença de Deus. Não! Se você não sente porque Deus quer que você passe por um momento da aridez, faz parte. Cresça para baixo, cresça na fé. Agora, se você não sente porque você está fraco na oração, está tendo preguiça de orar, então ore, reze, recupere a tua energia, o teu sentimento, a tua vontade. Agora, pessoas que fazem a diferença na Igreja são pessoas que amam a Igreja Católica, não pessoas que são apaixonadas. Apaixonados, as coisas estão acontecendo debaixo do nariz e as pessoas não estão morrendo. O apaixonado pela Igreja não enxerga o defeito daquele que está desviando dinheiro, não enxerga que existem coisas que precisam ser denunciadas, não enxerga. E eu, aqui, poderia dar uma lista de coisa negativa, mas não vou fazer isso. Propaganda para o capeta, o mundo já está fazendo bastante. Mas já vi várias coisas erradas na Igreja, que outros fizeram e que eu faço às vezes. E nós temos que ser agentes de mudança porque nós amamos essa Igreja. Então, pergunto para você, nesse papo católico hoje, você ama a Igreja ou é apaixonado por ela? Até a próxima! Dá um joinha aí, dá um curtir, inscreva alguma coisa, compartilhe. Nós precisamos aumentar esse canal. Valeu, até a próxima! Tchau!